Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a nossa segunda aula do nosso curso online de cultivo de orquídeas e hoje tem bastante coisa para a gente aprender, né? Vou estar falando um pouquinho de replante, vou fazer alguns replantes aqui para estar ensinando vocês então acompanhem essa aula até o final, que vai ser bem legal, tá bom? Pessoal que está anotando aí todas as dicas, já corre, pega o caderninho, pega o lápis ou a caneta e anota todas as partes mais importantes para quando vocês estiverem cuidando das suas plantas aí vocês não ficarem em dúvida, tá bom? Se vocês assistirem o vídeo, ficou alguma dúvida, não entendeu alguma parte, assiste de novo porque às vezes na segunda vez que a gente assiste, a gente pega alguma coisa que na primeira vez que assistiu a gente não entendeu muito bem, tá? Mas qualquer coisa vocês sempre podem deixar aí nos comentários, tá bom? Porque essa semana é uma semana de curso onde eu estou tentando passar o máximo de conhecimento possível para vocês em relação ao cultivo das orquídeas, tá? Então, não vai ter só replante, vai ter alguns outros assuntos bem legais porque eu tenho que colocar muito assunto em cada vídeo para quando chegar na sexta-feira a gente ter falado de tudo, né? Que é mais importante aí sobre o cultivo das orquídeas Mas enfim, vamos começar logo essa aula Quem não é inscrito já vai se inscrevendo, ativa o sininho de notificação curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e bora para a aula de hoje! Então vamos lá pessoal, olha só, como é um curso mais para os iniciantes eu vou ensinar para vocês hoje o que a gente faz para cultivar uma orquídea depois que você comprou ela, né? De uma floricultura, de um orquidário, algum viveiro, enfim quais que são os primeiros passos para vocês cuidarem dessas plantinhas, né? E ter resultados bons aí porque muita gente às vezes perde essas orquídeas que a gente compra em supermercado por falta de atenção mesmo, né? E falta de alguns cuidados assim muito simples que evitaria a morte da plantinha, tá? Então vamos começar com esse assunto aí O que é que acontece? Gente, sempre quando vocês compram uma orquídea Aqui eu estou com a Phalaenopsis de exemplo, né? Que é uma das plantas mais comuns aí que todo mundo tem até gente que não cultiva orquídeas tem para enfeitar a casa e tudo mais mas enfim Geralmente a maioria das pessoas começam com elas, né? E porque se encontra com mais facilidade E assim, não importa se é essa se é algum tipo de Catleia se é outra orquídea sempre, sempre que vocês comprarem uma orquídea, tá bom? Uma orquídea epífita, né? É bem importante dizer isso porque a orquídea terrestre é uma coisa bem mais simples mas no final da semana eu vou estar explicando para vocês os cuidados delas, tá? Porque as epífitas geralmente são as que dão mais trabalho para o pessoal Então sempre que você compra uma orquídea dessa a primeira coisa que tem que fazer é você tirar todo esse plástico porque isso aqui abafa a planta e a orquídea é a planta que não gosta de ficar abafada tem que lembrar sempre isso Ah, é bonitinho dentro do plastiquinho é uma gracinha, tudo bem é bonitinho quando está ali para o pessoal estar comprando, né? para vender lá no supermercado e tudo mas para você cuidar e fazer essa planta sobreviver não é muito legal não, tá? Então a primeira coisa a gente retira todo esse plástico tá bom? Ah, eu ganhei de presente ela veio toda embrulhada tá uma coisa mais linda tudo bem quer deixar por algum tempinho dentro de casa? Pode, não tem problema só que uma coisa muito importante, gente vocês têm que tomar muito cuidado com essas plantas porque quando vocês compram elas de floricultura essas coisas sempre elas vão vir em um substrato ou muito velho ou que mantém muita umidade por quê? quando elas estão lá no viveiro o pessoal está lá nas estufas e tudo mais cultivando essas plantas eles colocam substratos que mantém umidade por muito tempo para não não precisar ficar lá molhando 24 horas por dia, né? molhar todo dia então assim para eles economizarem nas regas eles colocam um substrato que mantém muita umidade então às vezes você molha uma planta dessa acha que ah, está só na casca de pinos porque está bonitinho aqui por cima e tudo mais na maioria das vezes no miolinho delas tem esfagnum tem muito esfagnum embolado ali no meio ou então tem algo como se fosse uma borrachinha uma esponjinha tá? quando elas estão bem pequenininhas eles plantam elas nessas esponjinhas ou então em bolinhas de esfagnum para manter a umidade por mais tempo e não precisar ficar molhando muito então eles não tiram o substrato antigo eles só vão mudando de vaso então pega aquilo ali coloca no outro vaso completa de substrato perfeito e por aí vai né e aí às vezes quando você planta o substrato dela já está velho está mantendo umidade demais principalmente se você compra de supermercado de locais que não são especializados em orquídeas eles molham porque eles não sabem direito como que molha as plantas e tudo mais e aí às vezes você compra a planta já até começou a apodrecer por causa desse excesso de umidade então uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer e eu aconselho vocês fazerem é replantar o mais rápido possível ah mas está com flor ah mas ela está bonita o que eu faço se vocês querem que a planta fique saudável e todo ano dê flores para vocês algumas vezes a gente vai ter que sacrificar a floração atual entendeu assim no caso de uma falenopsis igual essa dá para você replantar ela normalmente deixar as florzinhas e não precisa arrancar a planta não vai perder as flores por causa disso nem nada do tipo mas vocês tem que tomar alguns cuidados né então vamos lá a dica de hoje é essa né tome muito cuidado se você não quer replantar imediatamente não molha demais porque às vezes você olha no vaso está seco e lá no miolinho está cheio de umidade e aquilo ali vai apodrecendo a planta tá então isso é por assim se acaso você não quiser mesmo replantar eu gosto de replantar sempre comprei essa aqui esses dias só para gravar esse vídeo para vocês e eu já vou estar replantando ela entendeu as outras falenópsis que eu adquiri há algum tempo aqui ó estão todas aqui tá vendo essa fileira aqui é tudo de falenópsis ó eu peguei elas todas floridas replantei tudo e as flores continuaram por muito tempo por mais de umas duas três semanas depois que eu replantei não teve nenhum problema as plantas estão saudáveis estão se desenvolvendo estão florindo de novo entendeu então assim é muita gente acha que é arriscado fazer isso não é né mas se fosse você acha que é arriscado às vezes vale o risco exatamente por isso porque é melhor você ter uma floração das plantas todo ano do que você perder a planta inteira por conta de uma floração só tá bom então comprou uma orquídea a regra é clara replanta imediatamente principalmente se o substrato estiver muito velho tá quando você tem uma orquídea em casa isso é diferente os cuidados que a gente tem com as plantas são diferentes quando você compra e vem um substrato já ali já há muito tempo um substrato que você não tem nem ideia do que tem ali no miolo eu aconselho replantar não importa se a planta tá brotando ou não se você já cultiva na sua casa com o substrato que você é acostumado aí toda vez que você for replantar não importa se é porque você quer tirar uma muda ou se o vaso tá muito pequeno você quer colocar em outro ou se o substrato às vezes tá um pouquinho velho tem muito tempo que ela tá ali no mesmo vaso enfim se você já cultiva ela há algum tempo no mesmo substrato quando você for replantar espera brotar tá bom tem que emitir uma brotação nova ou então sair raizinhas novas no caso das falenópsis isso não é um problema porque sempre que você for replantar ela não importa se ela esteja saindo folhinha nova ou não ou então raizinha sempre que você replantar e dar os cuidados necessários ela vai enraizar a qualquer momento igual eu falei na aula passada não existe época do ano não existe esse negócio de lua estação do ano nem nada disso se a planta tá brotando pode replantar no caso da falenópsis se você tá precisando replantar replanta ela essa aqui pessoal ela veio no mix veio os chips de coco que eu odeio é um substrato péssimo pra se cultivar orquídeas principalmente os iniciantes veio casca de pinos e creio eu que lá no miolinho tem creio eu que lá no miolinho tem aquela buchinha que eu falei pra vocês eu acho que é bem ali não vai dar pra vocês verem mas não é que eu tirar que vocês vão ver e assim essa veio nesse mix entendeu aquelas outras ali que eu comprei veio tudo no sfagnum puro eu até deixei uma olha eu comprei deixei uma dois dias aqui sem replantar porque eu não tive tempo quando eu fui replantar ela começou a apodrecer começou a ser atacada por fungo por quê? porque eu não replantei imediatamente tá? então tome muito cuidado comprou um orquídeo quando você for comprar em um supermercado principalmente em supermercados observa se a planta tá bonitinha observa aqui no pezinho se as raízes estão verdinhas olha as últimas folhinhas pra ver se não tá com a pontinha ali a beiradinha o pezinho da folha apodrecendo porque tudo isso é indício que a planta tá apodrecendo então se você for lá comprar uma orquídea e ela estiver no supermercado eu falo supermercado porque assim são locais que não é específico delas não tem pessoas especializadas em cultivar elas então só coloca ali molha mais ou menos às vezes molha até demais e pronto a planta começou a morrer joga fora e pronto não é assim? então quando vocês forem comprar observa só isso olha ali se a pontinha da folha o pezinho da folha não tá secando amarelando apodrecendo e observa as raizinhas se tiver tudo bonitinho aí você pode comprar você vai faz o replante do jeito que eu vou ensinar que tá perfeito então vamos lá olha só por que que é importante a plantinha tá no vazinho eu vou tá retirando ela sempre é bom quando você for replantar uma orquídea que esteja florida molha bastante antes de replantar porque assim as raizinhas ficam mais assim mais molinhas tá? elas não quebram com tanta facilidade então ó tirei aqui ó tá vendo? tá bastante raizinha tá no mix né? e olha só a gente vai retirar agora o substrato velho tá? e vocês podem plantar em qualquer substrato aí né? que vocês preferirem eu dei algumas dicas na aula passada mas enfim é uma coisa muito importante também pessoal que vocês tem sempre que observar aí no cultivo de vocês é o seguinte depois que você replantar uma orquídea muita gente acha que depois de replantar uma orquídea ah não pode adubar não pode molhar isso é mentira tá? eu vou mostrar tudo que eu faço aqui pra vocês nessa aula de hoje e uma coisa também muito importante que eu queria falar pra vocês é que falenopsis essas orquídeas que gostam de mais umidade e você for cultivar no carvão ou na brita pura tomem cuidado nunca plantam a falenopsis no carvão puro ou na brita pura num vaso de barro principalmente se você está começando agora ou então em um cachepô por quê? porque são tipos de plantio que como o carvão seca muito rápido se você planta uma falenopsis que gosta de umidade você planta ela num vaso de barro que não deixa umidade nenhuma no substrato o que vai acontecer? a planta vai desidratar e acabar morrendo muita gente perde a orquídea por causa disso então assim uma catleia dá super certo pode plantar catleias pode plantar dendróbions essas outras orquídeas mais resistentes catacetum tudo é perfeito pode plantar que vai dar super certo agora falenopsis tomem cuidado se você for cultivar no carvão na brita pura ou então na argila expandida planta em vaso de plástico porque ele ajuda a manter um pouquinho mais a umidade vai por mim que é melhor já fiz alguns testes aqui e não foi muito legal não outra coisa falenopsis em tronco se você mora numa região que é muito quente que a umidade ambiente é muito baixa tomem cuidado não plantem porque assim são plantas que gostam mais de umidade então se você coloca num lugar que não vai ter umidade ela vai desidratar como que você vai saber se uma orquídea gosta mais de umidade do que as outras é bem simples você vai observar a estrutura dela as orquídeas que elas conseguem ficar mais tempo sem umidade são plantas que possuem bulbo deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês espera aí eu estou aqui com esse dendróbio aqui deixa eu mostrar aqui para vocês as aulas aqui é desse jeito eu vou falando vai vindo ideia na cabeça e eu vou falando para vocês está vendo essas orquídeas que tem esses bulbos são plantas mais resistentes elas conseguem ficar mais tempo sem precisar molhar entendeu não que você não deva molhar vocês tem que molhar todas as orquídeas secou o substrato molha de novo está perfeito mas assim essas orquídeas todas essas que tem os bulbos vocês podem estar plantando no vasinho de barro pode plantar no vasinho de plástico também nada impede eu estou falando para vocês que essas funcionam para plantar em tronquinho para plantar nessas outras coisas em qualquer região do país que vocês moram agora essas orquídeas que não tem esses bulbos que tem só as folhas mesmo principalmente essas plantas monopodiais que crescem para cima todas essas plantas elas não tem reserva de nutriente entendeu então assim qualquer período que ela ficar sem umidade qualquer período que ela ficar sem molhar ela vai começar a desidratar e aí as folhinhas vão amarelando vão secando as raizinhas secam mais rápido porque a planta não tem estrutura para ficar muito tempo sem umidade são plantas que vegetam que vivem em locais que é o ano todo úmido entendeu então no caso de um dendróbia ou uma catleia essas orquídeas que tem esses bulbos já são plantas que elas conseguem ficar um período sem umidade por quê? porque dentro desses bulbos elas conseguem guardar umidade elas conseguem guardar uma reserva de energia para se por acaso faltar elas já tem aqui para se desenvolverem essas outras aqui já não vocês podem até perceber toda mini e micro que é muito enjoadinha assim para se cultivar que gosta muito de umidade e tudo mais são todas plantinhas que não tem bulbo são todas plantinhas que são desse jeito aqui tem as folhinhas a raizinha e só entendeu então fiquem de olho nisso aí é um jeito mais fácil para vocês saberem se a planta gosta ou não de umidade então gente olha só vamos lá já retirei aqui todo o substrato e olha só o que eu falei para vocês ela sempre vem ou com esfagno ou com essa buchinha no meio se eu for plantar ela vamos supor vou amarrar essa planta num tronco eu não aconselho mas vamos supor vou amarrar num tronco não precisa tirar essa buchinha entendeu ah eu vou plantar ela no carvão num lugar assim e aqui não tem muita umidade aí as vezes até não precisa tirar essa buchinha porque se você planta ela desse jeito em um substrato que não mantém muita umidade aquilo ali não vai ficar encharcado ela só vai dar a umidade que a plantinha precisa e logo seca agora desse jeito ela estava plantada por que ela ia morrer ela estava com essa buchinha no miolinho dela está vendo é tipo um é tipo uma esponjinha ela estava com essa esponjinha no miolinho ali da raizinha dela estava plantada na casca de pinos com chip de coco chip de coco mantém muita umidade estava nesse vasinho aqui embrulhada num monte de coisa se você deixou uma planta dessa em um supermercado em algum lugar por muito tempo e a pessoa vai só enfiar na água nela quando você for comprar a planta já está morrendo então eu gosto sempre de retirar o máximo para não ter nenhum problema porque as vezes pessoal é o seguinte a gente tem que pensar no cultivo das orquídeas não é só em uma época do ano tem que pensar em todas então assim sempre que eu vou plantar as minhas eu penso só na época chuvosa porque na seca é muito fácil na época mais seca do ano a gente cultiva elas normal a gente que controla a rega a gente que controla a umidade né então ah está seco molho mais se está faltando água se está água em excesso eu paro de molhar agora nas chuvas não as vezes vem uma chuva que fica tipo assim uma semana chovendo sem parar e aí uma planta que está desse jeito aqui vai apodrecer muito rápido né então assim para quem está iniciando eu aconselho retirar aí quer plantar no carvão pode plantar retire isso aqui mas desde que você planta em vasinho de plástico tá eu espero que não tenha ficado muito confuso tá gente me desculpa isso ficou confuso tá mas enfim essa aqui ó a gente pegou ela a tempo ela não está apodrecendo mas eu vou deixar aqui na descrição dessa aula de hoje um vídeo quando eu replantei as minhas outras farinopsis para vocês verem como que eu estava o que eu falei para vocês nesse vídeo de hoje tá mas olha só retirei tudo tá vendo retirei tudo não precisa cortar a raiz se a raiz está verde não corta tá não precisa cortar e uma outra coisa muito importante o vaso orquídea odeia vaso grande demais tomem cuidado com isso a orquídea não gosta de vaso muito grande então quanto menor melhor para ela se desenvolver ela vai se desenvolver mais rápido nesse caso aqui olha só tá muito vocês podem ver que tem bastante raizinha mas se eu quiser colocar alguns pedacinhos de carvão e fixar ela do jeito que está aqui está perfeito não tem problema nenhum entendeu como é uma orquídea igual eu falei no vídeo de ontem é monopodial que ela cresce para cima a gente posiciona ela no meio do vaso tá bom sempre no meio do vaso porque ela só vai crescer para cima como é uma falenopsis né essas orquídeas assim que se você molha demais fica a água empossada aqui no meio sempre que você for plantar ou você planta ela um pouquinho emborcada para o lado um pouquinho deitada nunca em pé demais ou você planta ela um pouquinho deitada ou então você pode plantar ela em pézinha mas pendura o vaso meio deitado dessa forma aqui ó é para não ficar a água empossada ali principalmente no período chuvoso do ano porque se ficar por muito tempo apodrece então muita gente perde a orquídea por causa disso também tá bom eu vou deixar uma lista de vídeos aqui na descrição muito legais que vocês vão entender em detalhes aí que eu estou falando né sobre isso mas é isso tá colocou no vaso coloca ela um pouquinho mais emborcadinha aqui no caso das falenopsis porque aí chove a água desce e não fica empossada ali no meio e tá perfeito ela vai estar se desenvolvendo super bem tá bom como que molha falenopsis como que molha as orquídeas igual eu falei pra vocês não importa qual orquídea seja secou o substrato molha novamente você nunca molha uma orquídea com um substrato ainda úmido porque ainda tem umidade a planta ainda tá ali com aquela umidade nas raízes então se você mantém úmido 24 horas por dia não vai adiantar nada a planta vai acabar apodrecendo as raízes e acabar morrendo devido a ficar com as raízes abafadas entendeu então tomem cuidado apenas com isso assim em relação são as orquídeas e muito importante também gente eu acho que hoje não vai dar pra fazer um replante eu vou ver se eu faço amanhã um replante pra vocês de todos os jeitos que pode replantar uma orquídea e deixo aqui o vídeo pra vocês porque hoje fui falar de todos esses pontos e acaba que o vídeo fica muito longo mas enfim coloquei essa orquídea desse jeito aqui nesse caso aqui é só colocar os pedacinhos de carvão aqui dentro que tá perfeito não vai ter problema nenhum só que uma coisa muito importante no plantio de qualquer orquídea ela tem que ficar firme no vaso ela nunca pode ficar depois que você plantar ela nunca pode ficar assim ó tá vendo indo pra lá e pra cá porque se acontece isso quando ventar e a plantinha tá saindo raizinhas novas a raizinha vai encostar no substrato vai ficar batendo no substrato ou então no vaso desse jeito aqui ó e acaba que queima a pontinha da raiz tá então tome muito cuidado com isso aí é igual eu falei pra vocês essa aqui é uma orquídea monopodial ela cresce pra cima a gente coloca no meio do vaso não tem segredo replante pessoal é só vocês seguirem as dicas que vai dar super certo né então ó aqui é só encaixar os pedacinhos de carvão vou arrumar ali pra mostrar pra vocês peraí vamos fazer esse replante é hoje pra ficar tudo né em dia peraí que eu já volto gente gente o carvão o carvão que eu uso pra plantar as orquídeas é o carvão normal tá não existe nenhum carvão específico pra plantar orquídeas não o carvão normal compra no supermercado só que tem que ser novo tá nunca planta orquídea em carvão usado então ó igual eu falei pra vocês posicionei no meio quero colocar ela um pouquinho deitadinha pro lado eu simplesmente vou colocando os pedacinhos de carvão aqui ó vou só encaixando com cuidado pra não danificar muito as raizinhas nesse caso aqui eu poderia colocar em um vasinho maior tá mas como eu não tenho nenhum vaso maior aqui eu vou aproveitar pra plantar no mesmo aqui aí eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês tá mas quando vocês compram assim e vem cheio de raizinha igual veio essa é só colocar em um vasinho maior que tá perfeito tá só não pode plantar em vaso grande demais exagerado tá porque a planta vai crescer eu vou colocar num vaso gigante pra não precisar ficar trocando não existe isso tá quanto maior o vaso for mais devagar mais lento vai ser o desenvolvimento das orquídeas tá então uma dica bem legal aí porque a gente às vezes quando tá começando a gente é um pouco ansioso tá ó o carvão é um substrato que a gente tem que ir com cuidado encaixando os pedacinhos dele no vaso pra evitar de danificar a planta tá ó a gente vai encaixando os pedacinhos falenópsis pessoal gosta de vaso transparente tá geralmente elas desenvolvem um enraizamento melhor em vasos transparentes então igual falei pra vocês ó molhei ela replantei né tirei todo o substrato sem machucar muito as raizinhas agora eu tô encaixando os pedacinhos de carvão nela desse jeito eu vou manter a floração pra não ter nenhum problema tá ó fiz o replante é bem simples o pessoal acha que replante é uma coisa demorada é uma coisa muito complicada não é tá é muito fácil colocou a plantinha aqui ó colocou os pedacinhos de carvão encaixou certinho tá perfeito deixa eu só colocar mais um pedacinho aqui pra firmar a plantinha mais ó ó já replantei tá vendo ficou algumas partes aqui sem carvão mas isso não tem problema nenhum no caso das falenopsis no carvão quando tiver em um tempo aí que às vezes não tem tanta umidade molha todos os dias tá depois que fez o replante colocou a plantinha posicionou colocou os pedacinhos de carvão ó chacoalha pra ver se ela não tá caindo de um lado pro outro vocês podem ver que ela ficou mais firme então tá perfeito agora aqui é só eu colocar ela no lugarzinho definitivo dela e tá perfeito tá o replante tá feito tá tudo organizado replante é praticamente tudo igual tá no próximo vídeo na próxima aula eu vou ensinar vocês plantar em tronco mas hoje como é no vazinho eu já aproveitei pra fazer esse replante de hoje a única coisa que muda dessas orquídeas monopodiais pra simpodiais é como você posiciona a planta essas aqui que só crescem pra cima a gente põe praticamente no meio do vaso essa aqui ficou meio mais pra beiradinha porque eu deitei ela né pra não ter nenhum perigo de ficar água empoçada e ela não apodrecer mas geralmente essas aqui colocou no vazinho coloca o substrato não precisa se preocupar muito com a posição dela só que ela fique um pouquinho deitada pro lado agora uma orquídea que ela tem o crescimento simpodial um exemplo esse simbidium sempre a parte do broto dele ó a parte do broto tem que ficar o mais longe possível da borda do vaso então nesse caso aqui ó aqui é a traseira da planta né aqui não tá brotando vamos supor aqui não tá saindo broto onde tá saindo broto é só nessa ponta daqui e nessa ponta daqui que tá brotando vocês podem ver então pra eu replantar essa orquídea a única coisa que vai mudar do replante dessa orquídea pra aquela falenopsis é que eu vou pegar essa parte aqui que não tem nenhum broto aparente que é a parte mais antiga dela vou encostar esse bulbo na beiradinha do vaso vou só encostar ele aqui e vou completar de carvão do mesmo jeito que eu plantei a falenopsis então sempre essas aqui o broto tem que ficar posicionado pra parte que tem mais espaço no vaso pra ela ir crescendo tá e isso acompanha do mesmo jeito no tronco então é muito fácil replantar não precisa ficar com medo tá bom se a planta tá brotando ou então se você comprou um orquídea por exemplo replanta imediatamente pra evitar que a planta morre tá que nesse caso aqui se eu deixasse essa aqui por algum tempinho a mais ia acabar morrendo tá se eu pegasse uma planta dessa uma falenopsis que muita gente gosta de colocar dentro do banheiro e tudo mais pra enfeitar morre eu fiz um teste há um tempo atrás até tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro o resultado a planta apodreceu e morreu porque ela ficou dentro do banheiro uma semana porque é um lugar úmido quente quando a gente vai tomar banho esquenta então é um lugar úmido e quente e aí a planta é atacada por fungos facilmente então replante é simplesmente isso você pega coloca a planta na posição correta completa com o substrato da sua preferência tá bom sempre coloca alguma coisa pra firmar a planta no caso do plantio no carvão eu gosto de colocar arame tá eu amarro um araminho na beiradinha do vaso assim ó e coloco ele erguidinho pra cima pra fixar a planta pra firmar ela e ela não ficar gangorrando que geralmente no carvão essas hastinhas de bambu aqui não é muito boa pra firmar não ou então um exemplo vou replantar uma orquídea olha só e eu não quero amarrar esses arames né no meio do vaso e tudo mais simplesmente quando você for pendurar ela você amarra ela nesses araminhos pra pendurar simplesmente isso porque se você faz isso a plantinha vai fixar vai ficar firme porque você vai pendurar então vai pesar ela vai ficar firme não vai ficar balançando e se desenvolve bem ó essa falinopsis aqui eu replantei do mesmo jeito dessa que eu mostrei pra vocês hoje né eu sei que o replantezinho de hoje não foi muito legal foi uma coisinha muito rápida muito sem graça mas eu tô só tentando mostrar pra vocês e ensinar certinho porque assim aqui no canal tem vários vídeos de replante então se eu focar muito nessa parte vai acabar que vai ficar muitos pontos sem eu explicar pra vocês né como é um tempo bem corrido uma semana só mas assim eu convido vocês a acompanharem o canal que sempre tem replante e tudo mais pra vocês estarem aprendendo né cada replante a gente aprende uma coisa diferente vamos lá enfim eu acho que sobre replante tá tudo certo tá tudo claro se ficou alguma dúvida os comentários estão aí pode deixar que eu vou estar respondendo tá depois que eu replantei quais os cuidados você vai colocar no lugar correto tá tem que ver a luminosidade certa pra planta nunca pode colocar no sol pleno tá você tem no exemplo a falenopsis ela gosta de sol mas nada de sol forte demais se você não tem um orquidário coloca no lugarzinho que pega um solzinho da manhã sabe que é um sol mais fraco não é tão agressivo e não vai queimar as folhas tá bom e você vai ficar observando tá plantou no carvão pode molhar todos os dias ou então dia sim dia não sempre que que vocês verem que secou o substrato você molha de novo aí você vai ficar observando as folhas tá se você deixou a flor você vai ficar observando as folhas se por acaso começar a desidratar muito as folhinhas começarem a ficar assim ó murchinhas pra baixo e as de baixo começa a amarelar tudo aí você vai ter que vir aqui e cortar a haste floral por quê? porque a planta tá mantendo a floração e tirando a energia dela e aí se você deixa a planta ir desidratando ir ficando feinha e as flores ainda bonitas e você não corta a haste a planta vai dar toda a energia que ela tem pra floração quando acabar a floração acaba a planta também tá? então falenopsis geralmente é assim incatléia essas outras orquídeas qualquer outra orquídea já não tem essa necessidade porque quando você replanta ela se ela tá precisando de energia alguma coisa pra se adaptar no novo ambiente no novo substrato ela simplesmente vai abortar as flores ela simplesmente vai as flores vão começar a murchar e vão cair sozinha não precisa ir lá cortar não precisa fazer nada no caso das falenopsis você tem que observar isso porque elas são donas de deixar a floração bonita e acabar morrendo aqui embaixo tá? então fiquem de olho nisso tá bom? e depois que você replantou igual eu falei pra vocês ficar de olho na floração se você tem uma falenopsis debilitada também sem folha nenhuma e tá emitindo haste floral corta não deixa porque a planta tá gastando a última energia que ela tem naquela haste floral que tá se desenvolvendo tá? então em todas as orquídeas o sinal de floração é perfeito a planta tá bem tá saudável tá se desenvolvendo e florescendo principalmente nas falenopsis é um sinal assim que se a planta tá ruim tá debilitada é um sinal muito ruim porque aí ela tá achando que vai morrer ela tá vendo que vai morrer e ela tá gastando toda a energia que ela tem naquela floração na tentativa de se reproduzir né? e perpetuar aí a espécie tá? então no caso das falenopsis se ela tá florindo e tá saudável tá com as raizinhas verdes tá bonitinha perfeito se ela tá feia sem raiz as folhas murchas caindo e tá florindo não deixa corta a haste floral pra ela poder gastar essa energia num brotinho novo num cakezinho alguma coisa e não morrer tá bom? mas igual eu falei pra vocês replantou ficou bonitinho a florzinha a plantinha tá saudável tá bonitinha perfeito tá? é normal é murchar um pouquinho de um dia pro outro isso é super normal não precisa se preocupar mas igual eu falei se começar a cair demais as folhas assim e aqui embaixo começar a amarelar vai lá e corta a haste pra evitar que a planta morra tá? depois que replantou pode molhar não tem problema tá? eu gosto de deixar um dia tipo assim replantar ela hoje a partir de amanhã eu já tô molhando não tem problema nenhum eu gosto de deixar um dia pra poder secar e cicatrizar se a gente machucou alguma raizinha alguma coisa aí no outro dia molha não vai ter problema da planta ser atacada por nada nenhuma praga nem doença nem nada do tipo tá? é... tomar muito cuidado com as regras igual eu falei pra vocês orquídea por mais que ela goste de umidade ela odeia excesso tá? então tem que ficar de olho nessa parte também e outra coisa adubação adubação normal tá? replantou pode adubar eu não uso nenhum tipo de enraizador não gosto de usar enraizador acho que não tem necessidade porque depois que a gente replanta naturalmente a planta brota a planta enraiza normalmente principalmente quando você planta no carvão porque ele estimula o enraizamento da orquídea tá? então se quiser usar enraizador tudo bem não tô falando que não é pra vocês usarem nem nada do tipo não tô falando que eu não uso porque eu não acho necessidade e as minhas plantas estão todas se desenvolvendo aí nunca usei enraizador em nenhuma delas mas o que vai ditar se a planta vai ficar saudável se ela vai enraizar bem e se desenvolver bem é o ambiente então se tem umidade no ambiente se tá na luminosidade correta tá perfeito ela vai se desenvolver super bem uma dica pra quem tem problema com umidade ambiente uma dica pra quem mora em apartamento pra quem mora em um local muito seco no local que vocês colocarem as orquídeas de vocês não importa se você tem um orquidário se você tem um estufinho alguma coisinha pra poder cultivar elas ou se você não tem nada só cultiva na área não importa vocês sempre é bom vocês encherem de plantas outro tipo de plantas samambaia é muito bom porque samambaia são plantas que se desenvolvem muito a gente molha bastante e ajuda demais na umidade então é legal vocês colocarem no meio do orquidário ou no cantinho que vocês cultivam samambaia bromélia porque são plantas que ajudam a aumentar a umidade do ambiente e igual eu falei pra vocês eu acho que na aula passada eu falei é tanta coisa que as vezes eu esqueço mas assim sempre molhar orquídea que você cultiva no carvão puro sempre molhar a tardezinha pra durante a noite a planta ter uma boa umidade e não ter nenhum problema tá gente do céu essa aula tá ficando gigantesca né mas eu acho que deu certo em relação ao replante né amanhã eu ensino vocês plantar no tronquinho mas ó é só isso aqui tá a única coisa que o pessoal as vezes erra as vezes apanha bastante no replante de uma orquídea é a posição né como que posiciona uma orquídea no vaso olha só pra vocês verem ó igual eu mostrei ontem a rincostilha está posicionada no meio como que eu plantei simplesmente coloquei ela aqui no meio coloquei o carvão ao redor né deixei ela firme vocês podem ver se ela ficou firme sem precisar colocar nada pra segurar tá perfeito não tem problema entendeu agora se você plantou as vezes plantinha sem raiz né alguma coisa do tipo aí é bom vocês amarrarem ó um outro exemplo aqui essa outra aqui ó eu replantei ela no cachepô uma catleia tá vendo olha onde eu amarrei ela pra ela ficar firme ó tá vendo no araminho que pendura o vaso ó porque o vaso pesa né faz um peso aí e a planta fica bem firme a planta fica bem fixada olha aqui outro exemplo pra vocês verem ó tá vendo aí abraço catleia hipodâmia amarrei também no araminho inclusive olha a floração dela coisa mais linda gente então assim cultivo de orquídea simples né as únicas regras aí mesmo é comprou replanta o mais rápido possível pra não ter problema resumindo tudo né coloca no ambiente correto com uma certa luminosidade porque se você coloca num lugar onde é só sombreado ela não vai florescer dá a umidade correta e planta no substrato certo tá nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto aí né de ambiente de replante em tronco e tudo mais né mas assim a regra é clara do replante né você colocou ela ali amarrou ela tem que ficar firme tem que ficar fixada não importa se você tá amarrando no tronco ou plantando no vazinho né a planta tem que ficar firme porque se ela não ficar ela não vai se desenvolver bem então sempre que a gente planta um orquídea em um tronco por exemplo deixa eu pegar um aqui que fica mais fácil olha aqui plantei esse bubofilo no tronco ó coloquei vários araminhos segurando ele pra ele não ficar caindo pra ele ficar firme né e nesse caso aqui ele tá crescendo e tá ficando meio bamba ali em cima tem que amarrar mas é isso tá gente eu acho que eu já falei demais demais mesmo hoje eu espero que vocês tenham entendido né o que eu quis passar aí pra vocês quem não entendeu deixa nos comentários que eu vou tá explicando aí certinho tá se precisar eu faço outra parte desse vídeo pra explicar mas eu acho que ficou bem claro né tudo que vem na minha cabeça hoje aqui eu falei pra vocês eu espero que vocês tenham aprendido algo novo nesse vídeo aqui espero ter ajudado de alguma forma já vai se inscrevendo curte o vídeo compartilha com seus amigos tá bom ativa o sininho de notificação e é isso hoje eu fico por aqui mas amanhã aguardo vocês em mais uma aula sobre o cultivo das orquídeas tchau tchau gente